Atendendo a convite da Diretoria Executiva da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na tarde de 26 de agosto, o médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco visitou a sede da entidade em seu novo endereço, na Travessa Azevedo 88, bairro Floresta, em Porto Alegre. Recebido com alegria pelos dirigentes e auxiliares, enquanto percorria as diversas dependências, Divaldo foi apresentando as informações que lhe chegavam através de espíritos desencarnados, antigos dirigentes e colaboradores, agregando orientações. Instado a dirigir algumas palavras aos presentes, o médium destacou que as edificações físicas, por mais sólidas que sejam, desgastam-se com o tempo, tornando-se escombros. Porém, o que permanece é a edificação interior de cada ser, aprimorando-se, depurando-se no trabalho incessante do bem, pacificando-se, construindo o templo interno com a ação do amor. Destacou que sentia-se feliz ao visitar a Casa do Espírita, conforme designação de Francisco Spinelli. O Cristo é luta, e a condecoração do verdadeiro cristão é a chaga cicatrizada, atendendo os aflitos e desvalidos como símbolo da nova era, oferecendo a dádiva da solidariedade, trabalhando unidos, sem receios. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti